Salve, salve, ouvintes! 2020 acabou mesmo? Ou estamos em 2020, parte 2? De qualquer forma, 2021 começou, a pandemia continua, e o Dialéficas está de volta. Começamos a nossa segunda temporada, que serão agora 20 episódios, até o dia 9 de julho. Sim, o Dialéficas agora é que nem semestre acadêmico, a gente faz por semestres. E nesse nosso programa de reestreia, a gente tem convidado, tem participação especial, da pesquisadora brasileira Nízia Rizzo, que é doutorante em Estudos de Comunicação em um consórcio de universidades portuguesas. Nízia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite de participar desse programa, de poder compartilhar algumas ideias. Isso é importante. E também nós temos agora a ausência do Fábio Jardelino, porque ele está resolvendo algumas questões pessoais, mas a gente tem a Isabela Gonçalves, na Universidade Johannes Gutenberg, na Alemanha. Bela, tudo bem contigo? Está tudo certo, gente. Estou muito feliz de estar de volta. Enfim, vendo vocês, falando, dividindo um pouco mais com os ouvintes, confesso que eu estava cheia de saudade. E, Bela, me diz que agora nós temos novidades no programa, né? Você é a responsável pelo artigo dessa semana, dessa nossa reestreia. E que artigo a gente vai discutir hoje? Na verdade, o público já sabe, quem entrou no site dialetics.com já sabe qual é o artigo, né? Mas conta pra nós. Bom, a gente vai discutir um artigo que eu vi na revista chamada Ecompos, que chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher e Svetlana Alexievich Reescreve a Segunda Guerra Mundial. E eu resolvi trazer esse artigo pra vocês porque foi um livro que eu li, esse A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, num grupo de pesquisa que eu fazia parte lá no Brasil. E foi um livro que me marcou muito. Então, assim, é um pouco nostálgico esse episódio pra mim. Então, agora a nossa novidade, a Bela que vai fazer sozinha a tese, é contigo. Tese. No artigo, as autoras, que são Mônica Martinez e Bárbara Heller, elas contextualizam e também analisam a obra. O livro, ele foi publicado originalmente em 1980, só que no Brasil ele chegou em 2016, porque ele ganhou muita repercussão depois do Prêmio Nobel. Então, aí ele foi traduzido e foi publicado pela Companhia das Letras. E, bom, eu adoro a Companhia das Letras, não sei se vocês, mas é praticamente um selo de qualidade. Tudo que é publicado pela Companhia das Letras, no geral, eu gosto. E na obra, a Svetlana Alexievich, ela se destacou porque ela deu voz às mulheres durante a guerra. E as mulheres, elas são justamente invisibilizadas nas histórias de guerra. E elas, nesse momento, dentro dessa obra, elas se tornam as protagonistas. E é muito interessante justamente por isso. Por meio dessa obra, ela trouxe personagens que até então você não sabia. e é justamente por isso que a gente tem esse título, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Porque normalmente você pensa em guerra, você pensa em quê? Personagens masculinos, você pensa em protagonistas masculinos, mas no caso da União Soviética, as mulheres, elas protagonizaram também, elas foram grandes protagonistas e atuaram também no front. Então, a autora trouxe essas vozes para a centralidade. E ela foi, e justamente por causa desse ineditismo de abordagem, ela foi a primeira mulher jornalista que foi contemplada pelo Prêmio Nobel de Literatura. E ela traz aí uma abordagem que é um hibridismo. A Anísia vai falar um pouco mais para a gente na antítese, porque a tese dela é sobre a Svetlana Alexievich. Enfim, ela é mais especialista do que eu. Mas eu acho interessante a obra porque ela é, ao mesmo tempo, jornalista, historiadora e escritora. Então, ela mescla procedimentos de jornalismo, procedimentos de história oral, que é uma metodologia de pesquisa que se ampara muito na questão da entrevista, que vai além da profundidade. Porque, no geral, no jornalismo, você tem algumas possibilidades de fazer uma entrevista profunda, mas ela vai muito no tópico, no assunto. Quando você trabalha com a metodologia da história oral, que é uma metodologia de pesquisa que tem ganhado protagonismo dentro da história, mas, ainda assim, ela sofre preconceitos dentro da área de história, você vai, às vezes, na infância da pessoa, faz uma série de entrevistas, e aí, nesse processo de você ir conhecendo a história inteira do entrevistado, da pessoa que está ali sendo interrogada, entre aspas, questionada, você vai ganhando confiança dessa pessoa, e a pessoa vai revelando nuances da vida dela. Então, de certa forma, esse livro, ele traz isso, ele mistura história oral, literatura e jornalismo. Então, você vê aí momentos em que a autora fala um pouco da... Enfim, ela deixa a voz dela aflorar e fala, por exemplo, de um gravador, menciona um gravador na obra. Em outros momentos, ela coloca, na verdade, na maioria dos momentos, o centro da obra são as mulheres que estão falando. Mas tudo isso é muito bonito esteticamente. Então, você acha, em alguns momentos do livro, que aquilo ali é tão bonito, na questão do estilo, enfim, que você acha que se trata de literatura, mas aí você lembra... Não, isso não é literatura. Isso é... Isso tudo foi entrevistado, isso tudo foi apurado, e aí, a partir disso, ela escreveu essa obra. E é muito interessante, porque dentro desse processo de pesquisa, ela entrevista mais de 300 pessoas, e aí vai fazendo uma espécie de funil, e aí ela seleciona algumas histórias, alguns personagens, e aí depois entrevista mais vezes, e com isso, ela escreve a obra. E aí, bom, a obra é interessante, porque ela quebra algumas características que são principais do jornalismo, que, na verdade, o jornalismo tentou construir sobre ele mesmo, que é a característica da objetividade, da cientificidade, enfim, aqueles critérios que o Tuchman coloca no artigo dele. Aquelas regrinhas, né, de você ser impessoal, ser, enfim, imparcial, algo que não existe, e aí ela quebra com tudo isso e traz uma narrativa aí que é polifônica. E essas duas pesquisadoras, a Mônica Martinez e a Bárbara Heller, contextualizam e analisam a obra, e demonstram aí pontos desse berigismo, inclusive trazem alguns trechos aí que são emblemáticos da obra. Alguns trechos aí que eu achei muito interessante que elas trouxeram, foi esse daqui que traz, por exemplo, um caráter aí dúbio, né, da mulher que está na guerra. Me casei rapidamente. Um ano depois da guerra, queria uma casa e uma família. Que a casa cheirasse a crianças pequenas. As primeiras fraldas eu cheirei, cheirei, não me cansava nunca. Cheiro de felicidade, felicidade de mulher. Na guerra, não há cheiros femininos. São todos masculinos. A guerra tem cheiro de homem. E aí esses depoimentos, eles são muito plurais, porque trazem a questão sobre a atividade da mulher que está na guerra, trazem relatos que também são muito poderosos, como a questão de você tirar a vida de alguém, ou você passar fome, ou você perder aí, enfim, questões muito importantes de humanidade, porque você tem que se deixar fazer parte desse processo da guerra, enfim, esquecer, se tornar quase apático para poder combater também. E tudo isso ela traz com bastante força. É um livro que eu recomendo, eu gosto muito dele. E ele é muito, assim, é óbvio, que ele não é fácil de ser lido, mas ele tem uma beleza muito bonita, justamente porque ele é tão diferente assim. Então, eu acho que vai ser um tópico aí, um artigo bem interessante para a gente discutir. Não só o artigo, mas também a própria obra. Antítese. Bom, eu queria começar esse bloco com a Nízia, obviamente, a nossa convidada, que, como a Bela já falou na tese, tem uma tese de doutorado recém concluída, né? Sobre a autora. E eu queria pegar duas coisas. Primeiro, a pronúncia correta do nome dela, é Sleitiana, como é que se fala certo, que eu não quero ficar aqui falando errado. E o segundo ponto, já entrando na pergunta, essa questão da narrativa polifônica, talvez é uma das coisas que mais chamam a atenção da forma dela descrever. Eu pedia para a Nízia explicar o que é uma narrativa polifônica. Tá. É Svetlana Alexievich, a maior parte das entrevistas que eu escutei em áudio, o nome dela é pronunciado dessa forma. E, assim, antes de entrar na questão propriamente da polifonia, eu gostei muito da exposição do artigo escrito pela Mônica, Martínez e a Bárbara Heller, porque, de fato, o que é que acontece na obra da Svetlana? Ela tangencia, inclusive, em um dos capítulos que eu construí na tese, eu falo um pouco sobre isso. Ela tangencia três áreas, pelo menos, o suporte que ela cria, esse conjunto de cinco livros que ela vai chamar de Enciclopédia Vermelha ou Coletânea, Vozes da Utopia, ela tangencia não só o campo do jornalismo, como o campo da literatura e da antropologia com os métodos da história oral, por exemplo, observação participante e não participante que ela vai tratar. E o aspecto mais forte da obra dela, de fato, é a questão da polifonia. Inclusive, uma obra de literatura foi atribuída à Svetlana com essa argumentação, foi atribuída em relação à obra polifônica que ela criou, o Monumento ao Sofrimento da época, porque ela traz diversas histórias do ponto de vista pessoal, mas são histórias de sofrimento de um modo geral, nos cinco livros que ela escreve, e ela traz de um ponto de vista polifônico. Ela não se refere à própria obra dela como polifônica, mas ela diz que criou um coro de vozes ou uma sinfonia de vozes. Embora a gente saiba que polifonia é um termo que vem da música também, essa ideia da introdução de vozes distintas que podem soar ao mesmo tempo, criando uma espécie de sinfonia de conjunto mais ou menos harmônico, e que está de acordo e que vem dentro de uma teoria, que é a teoria trazida por Bakhtin, quando ele fala, quando ele faz a crítica à obra de Dostoyevsky, a existência de uma polifonia nos romances criados por Dostoyevsky, no sentido de que há um conjunto de vozes que ao mesmo tempo se manifestam na obra dele, num nível de mais ou menos igualdade em relação à voz autoral, então os personagens, eles têm tanta força quanto o autor, às vezes mais do que ele, há muitos escritos espaços a respeito dos pontos de vista do Bakhtin em relação à obra de Dostoyevsky, às vezes ele vai se contradizer em relação a isso, mas o importante é saber que, eu penso que, o mais importante é saber que a polifonia é um efeito de sentido, o que quer dizer isso? Eu posso, por exemplo, do ponto de vista da construção de um texto, juntar uma série de vozes, de fontes, no sentido, no texto jornalístico, por exemplo, uma série de fontes, mas essas fontes podem estar ali em quantidade, mas falando uma única voz, dando, enfim, sentido ou enaltecendo um determinado discurso, por exemplo, e aí eu não tenho um efeito polifônico, eu tenho um efeito monofônico, apesar da pluralidade aparente de vozes. No caso da obra da Svetlana, ela consegue um efeito polifônico, porque o que ela faz é juntar uma série de pessoas que ela entrevista, que são testemunhos, porque estavam diretamente envolvidos, por isso que a obra dela, ela tem uma interseção com o campo do jornalismo, porque ela vai buscar testemunhos, fontes que realmente presenciaram, viveram aqueles acontecimentos, e ao mesmo tempo ela recria isso numa linguagem literária, e o que ela vai fazer? Ela tem um esforço, acho que o crivo importante para a seleção dessas fontes que ela vai utilizar, e que ela argumenta, inclusive, na própria obra dela, ela vai dizer, olha, houve um momento em que tanta gente queria falar, porque estavam silenciadas há tanto tempo, estavam caladas há tanto tempo essas mulheres, no caso do Jaguar não ter rosto de mulher, que eu tive que eleger, ela conta isso no livro, um determinado critério, e o critério que ela utilizou foi principalmente a questão do olhar dessas mulheres em relação ao acontecimento, ou seja, ela buscou uma diversidade de atividades exercidas durante a guerra, então ela não entrevistou somente franco-atiradoras, ela vai entrevistar pessoas que trabalharam como lavadeiras, como médicas, como enfermeiras, enfim, uma série de funções que ali se estabeleceram no ambiente da guerra, então ela vai ouvir essas mulheres porque ela acredita que a partir do ponto de vista da ocupação que cada um exerce, o olhar é trazido de uma maneira diferente, ela vai entrevistar pessoas que têm espectros ideológicos diferentes, então a gente vai ver, por exemplo, nesse livro e nos outros também vai aparecer, vão aparecer pontos de vista opostos em relação à crença ou descrença no regime comunista, por exemplo, então são muito comuns algumas construções na coletânea de polarizações, então eu tenho, por exemplo, polarização entre o que é o feminino, o que é o masculino, que inclusive está trazido no título da obra, dessa obra que o artigo analisa, que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, e que vem de uma frase, é tão interessante, eu acho, assim, a forma como a Svetlana, só para concluir essa ideia da polifonia, como ela traz de uma maneira especial, assim, o que o outro diz, a escuta dela é tão grande nesse aspecto, que os próprios títulos dos livros e os temas dos livros que ela cria subsequentemente, eu tive o cuidado de ler na sequência em que eles foram escritos, eles nascem dos discursos das pessoas, então A Guerra Não Tem Rosto de Mulher é uma frase dentro de um depoimento de uma das depoentes, de uma das testemunhas, porque ela se percebe, ela percebe que ela já não tem um rosto de mulher, que ela viveu tanto naquele ambiente masculino na guerra, é que ela já tem uma percepção, uma falta da percepção, na verdade, da feminilidade dela, foram 800 mil mulheres combater, e são 92 foram condecoradas, e muitas silenciaram, silenciaram porque não queriam, sofreu o preconceito da sociedade, porque a sociedade na época tinha um preconceito imenso, principalmente das próprias mulheres. Bela, você destacou na tese que o formato do é um pouco apagado do jornalismo atual, que por causa da objetividade não se usa tanto, mas eu te pergunto, a maneira como a autora se aproximou e trouxe essas vozes, isso afeta o jornalismo em si, a essência do jornalismo de alguma forma? Na minha opinião, não, eu sou defensora do jornalismo humanizado, e eu acho que, na verdade, agora com o Twitter e com a possibilidade de você ter acesso a informação muito rápida, aquela estrutura de lead, aquela estrutura de pirâmide invertida que a gente tinha, ela já não vai ser aquilo que vai fazer os jornais se destacarem. Tanto isso que alguns jornais já consagrados, como o New York Times, têm investido cada vez mais em estilos de reportagens distintos, por exemplo, podcast de série, enfim, reportagens em profundidade, a própria agência pública que começou a ganhar um protagonismo no Brasil também faz isso, por quê? Porque você tem aí uma quantidade absurda de informação e é o que é subjetivo que vai destacar aquilo que tem voz. Então, quando o jornalista escuta e ele escreve um texto sensível, ele, na verdade, ele está começando a criar a própria voz e aí, com isso, ele tem, talvez, leitores, enfim, pessoas que acompanham o trabalho dele mais fiéis ainda. E aí fica até mais difícil ele ser substituído, substituível, porque você vê aí nessa quantidade de passaralhos, aqueles jornalistas que estão conseguindo ganhar voz, eles conseguem emprego em qualquer lugar. Então, na verdade, na verdade, eu acho o oposto, que a gente tem sim que trabalhar para um jornalismo cada vez mais humanizado, que escute vozes que são silenciadas, porque, por exemplo, você faz uma matéria sobre pessoas em situação de rua e você só escuta associações protetoras aos órgãos governamentais ou, enfim, políticos, você está invisibilizando nesse processo as pessoas protagonistas daquela história, que são as pessoas em situação de rua. Por que não escutá-las? E eu acho isso fundamental para você fazer um jornalismo de qualidade. Então, assim, eu acho que a obra da Svetlana, ela é uma obra histórica, uma obra jornalística, uma obra, assim, literária também ao mesmo tempo, e isso torna tudo muito mais rico. A gente tem, e as autoras do artigo citam, né, a própria Eliane Brum, que é uma grande jornalista brasileira que ganhou destaque aí, ela fez dois grandes trabalhos jornalísticos, que foi um trabalho que ela trouxe às parteiras da floresta amazônica e outro em que ela acompanhou uma merendeira que estava nos últimos dias por causa de um câncer incurável. E você vê aí, assim, uma sensibilidade no trabalho jornalístico que faz com que a Eliane Brum se destaque, consiga um reconhecimento nacional, internacional, enfim, vira aí uma referência de jornalismo e nunca atacaram ela por, não sei, por trazer essa subjetividade. Na verdade, essa é a força dela, essa proximidade com as fontes, essa capacidade de ouvir e a capacidade de sensibilizar. Tudo isso, na verdade, os jornalistas não são máquinas, né, os jornalistas são humanos que estão ali produzindo, e essa ideia de que você tem que ser imparcial, objetivo, eu acho que tudo isso está caindo por terra. Na verdade, a gente tem que ser cada vez mais humano para a gente fazer um jornalismo, sim, de qualidade. Nízia, concordas com a Isabela? Eu, particularmente, também defendo essa tese porque, vamos lá, jornalismo, essa ideia do jornalismo subjetivo, ele pode até ter sua função e tem sua importância, mas uma coisa não anula a outra, né, eu acho que a Bela observou bem que nós estamos tendo mais casos ultimamente de bons exemplos, principalmente nos podcasts, né, o podcast virou hoje um bom espaço para trabalhar storytelling, narrativas e tal. Nízia, concordas? E tu conhece algum outro caso parecido de jornalismo ou de literatura que se aproxime um pouco da Svetlana? Eu concordo plenamente, eu penso que o relato humanizado enriquece o texto jornalístico, eu penso que é rico isso a gente trazer vozes que não são as vozes dominantes, que são as periféricas até então ignoradas, e a gente tem visto cada vez mais a discussão dentro do jornalismo da importância da diversidade, sobre diversos aspectos, diversidade de gênero, diversidade, enfim, de opiniões, de espectro ideológico, de orientação sexual, enfim, de etnias, etc., de representações, de religiões, então acho que tudo isso tem que estar presente, a gente tem que trazer de alguma maneira, é uma responsabilidade nossa no campo jornalístico, no campo jornalístico literário, trazer essas diversas vozes, porque senão fica uma história única, e isso não tem graça nenhuma, se a gente parar para pensar, porque a realidade é composta por histórias individuais, e essa é a grande riqueza também do trabalho da Svetlana, ela não está muito ocupada com relação ao fato propriamente dito, o fato, como a gente diz aqui em Portugal, propriamente dito, mas ela está muito ocupada de trazer as histórias individuais que estão conectadas com os acontecimentos, e essa é a riqueza, eu penso que concordo plenamente com isso, você perguntou em relação a outros exemplos de histórias desse tipo, existem outros exemplos, a Svetlana não é pioneira em relação a trazer essas histórias individuais, tanto é que tem um livro que é muito marcante, que é o de James Edge, que é o Elogemos os Homens Ilustres, que eu acho que ele marca muito bem essa questão de trazer as vozes periféricas, ele vai fazer entrevistas com pessoas brancas, negras, nas plantações de algodão na Alabama, nos Estados Unidos, para uma revista, se não me engano, a revista Fortune, se não me engano, e ele tenta emplacar essa matéria com essas fontes periféricas, e ele não consegue na época, porque imperava até então um preconceito em relação a mostrar as péssimas condições de vida dessas pessoas nos Estados Unidos, então eles não queriam falar da pobreza, esse é um outro tema que eu acho que é importante no jornalismo, o periférico também tem a ver a gente retratar a pobreza de uma maneira diferente, que não é só pelo exótico ou por histórias de superação, mas a história é propriamente vivenciada por cada um, então tem vários exemplos de James Edge, tem o John Hatchey, quando ele fez Hiroshima também, ele vai buscar as histórias individuais para contar o impacto da guerra, da bomba atômica, o lançamento da bomba atômica no Ashimi Nagasaki a partir de seis histórias de seis pessoas diferentes, ele acompanha, 40 anos depois ele volta para entrevistar as mesmas pessoas, isso para mostrar aos americanos os efeitos da bomba atômica nas vidas pessoais, então acho que tem um valor imenso a gente trabalhar e observar essas histórias e valorizar, eu busquei um dos motivos que me fizeram buscar o trabalho da Svetlana para analisar na tese, é exatamente esse, porque ela traz uma história que é contra a jamúnica, eu acho que isso tem uma grandeza, uma riqueza, eu acho que isso precisa também ser valorizado na academia, no ponto de vista acadêmico, é só mais um detalhe que eu penso que é importante, é que em relação ao enquadramento da obra dela, a obra dela, a gente pode falar que a obra da Svetlana Alexiev, você perguntou do jornalista, do jornalismo, da literatura, tanto é, a gente pode enquadrar, nós aqui no Ocidente, podemos enquadrar como jornalismo literário, mas do ponto de vista do mundo eslavo, o que ela faz naquele contexto cultural não é jornalismo literário, até ela não aceita muito bem a etiqueta de que o que ela faz é jornalismo, ela acha que ela está muito mais para a literatura do que para o jornalismo, porque assim é na tradição, então a obra dela enquadrada na tradição eslava como prosa documental, então ela está muito mais próxima dos romances, vamos dizer assim, apesar de trabalhar com base em evidências, porque é documental, do que próximo, por exemplo, do texto jornalístico, da produção jornalística, então é prosa documental e também testemunhal, eu pego esse conceito que é de um autor na classificação que o Alberto Chilhon, que é um autor espanhol, faz, existe uma obra que é testemunhal, então eu penso que etiquetar a obra da Svetlana é difícil por isso, porque ela faz uma coisa que é inovadora, porque ela dá voz a essas pessoas, no sentido de que ela traz as falas nas vozes das pessoas, um livro que às vezes é difícil a gente começar a ler pelo próprio estilo sui gêneres dela, porque eu senti, por exemplo, eu tive uma sensação quando eu comecei a ler os livros da Svetlana, como se eu estivesse assistindo a um documentário do Eduardo Coutinho, você lembra do Edifice Master, por exemplo, que é um documentário interessante dele, ele abre a câmera e ele deixa as pessoas falando, as pessoas falam, 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 ele corta, claro que é ele que é hierarquiza, seleciona, edita, assim como a Svetlana é a reagente do coro de vozes, mas ela abre o livro para que essas pessoas falem, isso é de uma riqueza imensa, é, na verdade, você falou ali sobre ser mais uma literatura documental, eu vejo que isso é mais uma discussão sobre documentário, documentário é jornalismo, documentário é cinema, é uma coisa mais ou menos parecida, então, tu realmente fica numa linha teme, e eu queria puxar aqui o último assunto, que a autora, a Svetlana, no caso, as autoras do artigo, ela tem outros livros que também seguem um pouco essa linha, talvez não tiveram o mesmo destaque, né, por exemplo, o Voz de Chernobyl, Fim do Homem Soviético, são outros dois livros que também fizeram muito sucesso dela, que também trazem histórias, relatos e vozes, só que talvez não pegou tanto, talvez, por que que não, por que que eu queria perguntar para a Isabela, a Isabela, acho que não sei se lê os outros livros, mas eu sei que a Nízia já leu mais de uma obra, mas por que que o Voz de Chernobyl acabou ganhando mais destaque, é justamente por ser uma coisa completamente inovadora e trazer uma guerra sobre um ponto de vista que ninguém nunca tinha dito, porque o caso do Voz de Chernobyl, por exemplo, nós tivemos o próprio livro que a Nízia falou agora das bombas atômicas, que é uma coisa já parecida, agora, de fato, acho que ninguém tinha feito a guerra sobre um ponto de vista e ninguém falou, sobre o ponto de vista das mulheres, então, eu acho que a diferença, talvez, nesse caso, seja justamente o fato da a guerra no terroço de mulher ter uma voz realmente silenciada que ninguém nunca tinha feito. Bela. Ô Gil, eu concordo contigo, eu acho que é justamente por esse caráter inovador que ela conseguiu esse protagonismo aí no cenário do Prêmio Nobel, porque, vamos parar a pensar, o fim do homem soviético, ele fala o quê? Dos homens, então, uma série de outras reportagens, enfim, documentários, já colocavam o homem ali no centro, e mesmo até livros que falavam de guerra, de outras guerras, também colocam o homem no centro, então, aqueles relatos, de certa forma, por mais poderosos que eles fossem, eles não traziam algum grau ali de ineditismo. Eu imagino que, no caso de Chernobyl também, por ter sido um, enfim, um acontecimento que ficou marcado e que gerou toda essa repercussão internacional, acabou também ficando muito saturado. E aí, no caso da guerra não tem rosto de mulher, ela resgata um outro ponto de vista da história, e eu acho que é justamente por isso que ele é tão poderoso assim. Síntese Bom, gente, agora a nossa síntese a gente vai fazer um pouco mais síntese mesmo, vai ser realmente mais rápido e vai ser em um minuto mais ou menos para cada um. E a minha síntese eu vou começar dizendo o seguinte, não importa se o que a autora Svetlana escreve é jornalismo ou é literatura, o que importa é o que está sendo produzido, e sendo literatura ou sendo literatura documental ou o que for, o que ela faz é importante para o jornalismo. Então eu vou puxar uma sardinha para a nossa área, que é da nossa área de formação. O que está sendo feito ali é exemplo e tem que ser olhado, não é que todo jornalista agora vai ter que fazer o que ela faz, isso é loucura, mas a gente conseguir, primeiro, que uma coisa, acho que são três pontos. Primeiro, a questão de ter vozes oprimidas, conseguir trazer vozes oprimidas para o jornalismo, de trazer um enquadramento novo para alguns assuntos, o jornalismo precisa fazer mais isso, e de trazer mais fontes. Uma boa história, bem contada, é aquela história que tem quanto mais personagens, melhor. E a gente acaba vendo muitas grandes reportagens no Brasil, um pouquinho pobre, um pouco ainda, em relação à quantidade de personagens. Falta humanizar um pouquinho mais o jornalismo. Seria essa a minha síntese, Isabela. Gil, concordo imensamente com você, e eu acho que a gente está nessa temática de jornalismo humanizado, justamente por isso que eu vou trazer um artigo na semana que vem relacionado a isso. Mas, enfim, o jornalismo nessa questão de ser científico, essa imagem de cientificidade, ele o tempo todo trabalhou com essa ideia de pluralismo de fontes, mas o pluralismo de fontes do jornalismo estava muito ligado às elites simbólicas. Ou seja, quem fala no jornalismo são as instituições públicas, pesquisadores, professores, políticos, ONGs, mas nunca as pessoas que são o centro daquelas matérias. Então, matérias que falam sobre imigrantes, que falam sobre pessoas de situação de rua, que falam sobre trabalhadores informais, muitas vezes ignoram esses personagens. E aí eu acho que sim, a gente tem que trabalhar mais para jornalismo humanizado, para dar voz a essas pessoas, e eu acho que justamente, talvez, por essa crise de direitos humanos que a gente está sofrendo hoje, das pessoas ignorando direitos humanos e a importância dos direitos humanos, seja justamente porque não se mostra a humanidade dessas pessoas, só mostra-se essas pessoas enquanto números, e aí ignoram as pessoas, fica fácil esquecer, fica fácil esquecer que existe um ser humano naquele outro rosto, que existem seres humanos naqueles números que são aí colocados nas matérias. Niji? Perfeito, eu concordo com vocês também, eu penso que o jornalismo, ele já faz algum tempo, né, que ele está precisando ser reinventado, né, no sentido de trazer e valorizar mais essas histórias, né, que são histórias de pessoas comuns, pessoas, enfim, que habitam o nosso cotidiano, o jornalismo não pode estar distante do cotidiano, ele é o relato do cotidiano, né, de certa maneira, e eu penso que o que a Svetlana faz é exatamente isso, é trazer as histórias individuais cotidianas, mas de um ponto de vista que é universal, porque isso está presente em qualquer, enfim, qualquer lugar, qualquer, a gente pode praticar o jornalismo assim, né, em qualquer lugar, e do ponto de vista também que eu penso que é político, porque ela faz uma escolha que é importante, né, como vocês já colocaram, a Bela sinalizou também essa questão, né, que é me preocupar, por exemplo, com a história que não é a história da elite, contada pela elite política, elite econômica, mas a valorizar aquilo que é um contra-argumento ou um contra-frame, né, vamos dizer assim, né, um contra-enquadramento ao enquadramento dominante das histórias, que é basicamente isso, né, em linhas muito gerais o que a Svetlana traz na obra dela, ela reenquadra a realidade a partir das histórias individuais de vida, né, que ela acessa e que traz para nós, leitores, isso é muito importante, né, no exercício de jornalismo, jornalismo literário, né, é importante também. Bom, gente, agora nós temos o quadro referências que substitui o autor da semana, porque a gente não vai apenas recomendar um artigo ou um livro acadêmico, mas pode ser um livro de literatura, pode ser um filme, uma música, ou até mesmo um podcast. E vou começar, então, nesse novo quadro de referências, sugerindo um livro de jornalismo literário do Brasil, porque todo mundo no Brasil que estuda jornalismo foi obrigado na faculdade a ler o A Sangue Frio, do Truman Capote. Mas tem um livro de jornalismo literário muito bom, que é o Abusado, dono do Morro Santa Marta, do Caco Barcelos. O Caco Barcelos conheceu o traficante, ele viajou com o traficante, ele conheceu a torna do Morro Santa Marta, ele dormiu várias noites lá, ele viveu a experiência daquelas pessoas e trouxe uma visão um pouco diferente, uma visão nova sobre um assunto que é muito tratado no jornalismo brasileiro, mas nunca tinha sido tratado dessa forma. Então, ele também serve como uma lição para o jornalismo conforme o que é dito na síntese. Então, essa é a minha sugestão, o Abusado do Caco Barcelos. Nízia, temos alguma sugestão aí? Eu pensei também em relação à nossa produção brasileira, porque a gente fala muito dos mais conhecidos, os títulos norte-americanos, como você falou, e a gente esquece às vezes que nós, no Brasil, temos, inclusive, muito antes da escola, do novo jornalismo, produções que valorizam a fonte comum, as pessoas comuns. Por exemplo, o Clíter da Cunha quando foi fazer as entrevistas na Guerra de Canudos, que é o livro Precursor, que é o Sertões, o livro Reportagem Precursor no Brasil, ele vai entrevistar pessoas comuns, e vai trazer também pontos de vista individuais a respeito daquilo que não eram aqueles valorizados pelos jornais para os quais ele trabalhava como correspondente. E também, outra sugestão importante, eu penso, é a gente conhecer a obra de João do Rio, que falava também sobre a noite bohemia carioca, a partir das pessoas que frequentavam, a alma cantadora das ruas, isso, a alma cantadora das ruas, enfim, vários livros que ele escreveu falando desse cotidiano da noite carioca. Então, a gente tem muita produção a conhecer, né, no Brasil e fora do Brasil também. Isabela. Oi. Hoje eu tenho duas recomendações aí que eu acho que não são exatamente de jornalismo, seriam mais em questão de testemunho mesmo. Uma é um livro fantástico que já tem página no Twitter, no Instagram e até no Facebook, que foi justamente dessa página que a Preta Rara fez o trabalho, que é o livro Eu, Empregada Doméstica, em que ela traz relatos de, enfim, ex ou atuais empregadas domésticas que escancarou, né, a falta de, enfim, a quantidade de problemas que a gente tem e, enfim, como que esse setor de empregabilidade no Brasil é tão menosprezado e há constantes quebras de direitos. E o segundo livro que eu recomendo é Meninos do Crack, que foi escrito pela Ana Paula Nonenmarcher, que é muito interessante em que ela também entrevista pessoas que são viciadas, dependentes de crack mesmo e encontrou essas pessoas na rua mesmo. Então, há uma série aí de quebra de estereótipos que você percebe que muitas vezes são pessoas de classe média alta que começaram a usar, por exemplo, e foram expulsas de casa porque ficaram dependentes e, lógico, enfim, é um público muito diverso, é um livro muito poderoso, muito difícil de ser lido, mas muito necessário também. Interessante que a gente teve só referências brasileiras nessa estreia desse quadro, muito legal mesmo. Mas é bom, é legal, é legal saber que a gente vai ver a variedade de coisas, principalmente de coisas representantes, desde um clássico como Euclides da Cunha a obras bem recentes. Vamos então para o nosso outro quadro e é uma novidade que a gente colocou no ar início de fevereiro, não é Isabela? Que é a agenda Publixi. Sim, você estudante de pós-graduação no Brasil ou em Portugal ou onde for, filosófono, obviamente, ainda não seria escutado o nosso podcast, está perdido com o prazo, não sabe quando é que vai sair os próximos artigos, quando é que vai terminar o próximo Call for Paper, a gente decidiu compartilhar nossa agenda. Eu, Fábio e Isabela, a gente tem uma agenda em comum de eventos e Call for Papers e a gente decidiu torná-la pública e temos espaço para você também mandar e-mail para nós. Agradecemos, inclusive, as pessoas que já mandaram, a gente já recebeu várias sugestões, já foram inclusas na nossa agenda. E, Bela, o que tem de mais recente agora para você que é estudante de pós-graduação? Quais são os prazos que estão acabando? Bom, tem muitos prazos, só que justamente naquela de querer clickbait, eu não vou falar todos. Então, tem aí uma série de chamadas aí de março para vocês olharem e vou falar só de uma. A revista Recis, ela está com um dossiê sobre feminismo e perspectiva em comunicação de informação e saúde. Então, se você tem pesquisa aí de interseção entre comunicação, saúde e feminismo, essa revista é para você. Ela está com prazo aberto até dia 5 de março, então dá tempo aí de você trabalhar em prazo recorde o seu artigo e mandar para esse dossiê. E o nosso programa está chegando ao fim, nosso programa na sua reestreia, fevereiro de 2021, o ano que a gente espera sair da pandemia. Lígia, muito obrigado mesmo pela participação, a gente estava com essa ideia de trazer mais convidados esse ano e a gente está muito feliz de ter alguém que é mais do que especialista, mais entendido do assunto do que todo mundo aqui. A gente realmente aprendeu mais contigo, foi quase uma aula em alguns momentos. Eu não conheço tanto o trabalho da Esletiana e foi muito bom a tua presença aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Foi ótimo. Dela, voltamos. O que mais você tem a dizer do nosso retorno? Bom, hoje eu estou bem empolgada com esse ano aí, vai ser bem interessante porque a gente vai tentar trazer cada vez mais convidados e convidados também que falem sobre os próprios artigos. Isso aí vai ficar mais para frente, mas vai ser legal porque aí o quadro da tese não vai ser feito pela gente, mas pela pessoa que escreveu o artigo. E a gente também vai trazer artigo próprio, né, Gil? A gente vai botar nossa cara a tapa, né? Exato. Vamos botar nossa cara a tapa. Vocês podem bater bastante na gente nos artigos, criticar, enfim. Daqui a pouco a gente traz uns artigos aí que a gente escreveu. Inclusive, mas o importante que tu falou é isso, Bela, se você tem um artigo e quer colocar o seu artigo à prova, vem para cá, chama, entre em contato com a gente nas redes sociais, é o arroba dialéticas no Instagram e no Twitter ou no podcast arroba dialéticas.com entre em contato com a gente, você pode trazer o seu artigo e vir participar do programa, se você gosta, ah, mas eu não gosto de participar do podcast, mas acharia legal você discutir. Não, a gente passa o artigo que a gente aqui lê e comenta, se for a opção da pessoa, mas vamos botar as nossas produções também na roda. No próximo programa, Maurília Gomes vai ser a pessoa da tese. Já temos aí mais um convidado, que é mais uma doutoranda da Universidade da Beira Interior, mas que agora, nesse momento, está em Manaus. e eu vou pedir para a Maurília colocar agora o vídeo, que ela vai falar um pouquinho qual é o artigo da próxima semana. Olá, Gil, olá, ouvinte do Dialéticas Podcast. No próximo programa, a gente vai debater um artigo do professor Teon Van Dyck, lá da Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona, em que ele discute o racismo na imprensa, e a ideia é que a gente possa trazer um pouco isso para a discussão também, como que esse racismo, como que as diversas formas de racismo acontecem na prática dentro do, tanto da produção das notícias, quanto também como isso se reflete na audiência. A gente vai tratar um pouco disso. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o convite para participar do próximo episódio. Aguardo vocês. O Dialéticas Podcast é uma produção independente, de brasileiros doutorandos em comunicação em universidades europeias, e tem o objetivo de promover a divulgação científica através de debates sobre assuntos da atualidade a partir da produção acadêmica. Esse programa, como eu já falei antes, você pode entrar em contato com a gente pelo Twitter, pelo Instagram, arroba Dialéticas, ou pelo podcast arroba Dialéticas.com. Também estamos em todas as plataformas de podcasts e no YouTube. A próxima semana, a Isabela que vai ser a host do programa, e até, a próxima sexta-feira, então. e até,